Ele entendeu que seria fundamental juntar na ciência a tecnologia, a tecnologia do audiovisual. A inspiração de fazer a rádio surgiu da exposição em 1922, dia 7 de setembro, na exposição pelo comemorativo ao centenário da independência do Brasil. Eles colocaram, algumas fabricantes de equipamentos de radiodifusão americanos, colocaram pela pele vermelha alto-falantes. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição. Ouvindo discursos e músicas reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rocenho, distorcido, arranhando os ouvidos, era uma curiosidade sem maiores consequências. Não era ainda bem o rádio, mas a partir dessa experiência, o Roquete, junto com os sócios da academia, começam a trabalhar em cima de uma ideia de fazer um rádio.